No Rio de Janeiro, a polícia investiga quatro casos de violência contra a mulher. Duas vítimas foram mortas e uma terceira está desaparecida. Os suspeitos são os ex-companheiros. As fotos de biquíni teriam sido estopim para um crime brutal. Segundo testemunhas, Bianca Lourenço, de 24 anos, foi assassinada e esquartejada a mando do ex-namorado, irritado com a exposição da jovem. A execução teria ocorrido no complexo de favelas da Penha, zona norte do Rio. O corpo de Bianca ainda não foi encontrado. O pai dela falou ao SBT por telefone. Bianca desapareceu no domingo. Na última publicação que fez numa rede social, a jovem reproduziu uma mensagem lamentando o assassinato da juíza Viviane Arronenze, morta a facadas pelo ex-marido na frente das três filhas, na véspera do Natal. Por medo de represálias, a família de Bianca ainda não deu queixa do desaparecimento dela. Mas a polícia civil começou a investigar o caso após a repercussão nas redes sociais. O pai da jovem é esperado para prestar depoimento ainda esta semana. Nesta segunda, em menos de 12 horas, outras duas mulheres foram assassinadas pelos ex-companheiros no estado do Rio. Em Paraty, a vítima é uma adolescente de 14 anos morta a tiros. A polícia não revelou a identidade dela. E em Teresópolis, na região serrana, Natália Fonseca de Souza, de 29 anos, foi executada na frente da filha pelo ex-marido, que não aceitava o fim do casamento. Ele tentou se matar após o crime e está internado em estado grave. Segundo o Tribunal de Justiça, a cada cinco dias, uma mulher é vítima de feminicídios só no estado do Rio. E de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança, foram 648 feminicídios no país só no primeiro semestre de 2020. Um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019. Ontem à tarde, por pouco, uma mulher de 51 anos não entrou para as estatísticas. Ela estava neste carro preto. Câmeras da rua, no centro do Rio, registraram a luta dela para se livrar das agressões do marido dentro do veículo. O motivo da briga? Ciúmes. Ela teria ido aqui ao centro do Rio e, ao chegar em casa, ela chegou por motorista de aplicativo. E seu companheiro ficou muito nervoso e ciúmado. Colocou a obrigou a entrar no carro e a refazer o caminho para saber aonde ela teria ido. Tudo aconteceu em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher. Pessoas que passavam pela rua socorreram a vítima e chamaram a polícia. O marido, de 62 anos, foi preso em flagrante. Denuncia, sim. A maior arma que a mulher tem é a denúncia. O silêncio mata.